Mãe, todos estão sentindo a doce para nós, Senhor Jesus, levante a sua mão assim, bem para o alto, bem para o alto, aleluia. Senhor Deus e Pai, está aqui a tua igreja, Mãe Deus, chama a magaxuia, dala lá, aleluia. Ô, na magaxuia, dala lá, nós temos que ter intimidade contigo, Deus. Nós vivemos, adeus, num presente seco, onde todos e todos querem roubar a nossa intimidade, ó, Pai. Agora, magaxuia, dala lá, Mãe. Mas nós queremos ter uma vida, meu Deus, de intimidade contigo, meu Pai. Queremos ter uma vida frutível, meu Deus. O da magaxuia, dala lá, Mãe, o becaxuia, dala lá, Mãe. Ó, o Espírito Santo, ele está gerindo. Ó, o Espírito Santo, ele tem gerido. Muitos tempos ter sido o Espírito Santo de Deus. O da magaxuia, dala lá, Mãe. Mas chega um tempo em que tu levanta uma geração, a magaxuiana, que eu estou fazendo parte. Que tem, meu Deus, o Senhor a magaxuia, intimidade com o teu Espírito. Aleluia, que busque nos mistérios de Deus. Que busca, meu Deus, essa capacitação do teu Espírito. Capacita a tua igreja, meu Deus. Em teu nome, Jesus, é o que te pedimos. Dê um abraço aí pro seu irmão, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus fala do todo. Dê um abraço aí pro seu irmão.